Transcrição e Legendas Pedro Negri Um bruxo com uma besta? Vamos quebrar a tradição? Para de falar. Tenho um grifo para matar. Ele vai mergulhar. Joga! Ele é rápido! Não deixe ele fugir! 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 Nada mal! Embora você possa melhorar algumas coisas... O homem passa sua vida inteira aprendendo. Não um bruxo. A menos que ele não queria viver muito. Mas mais sobre isso depois... Leve a cabeça do grifo para os Cavaleiros Negros. Vão preparar nossos cavalos. Me encontre na hospedaria. Eu não perderia o trabalho. Eu não deixe ele fugir! Tchau, tchau. Tchau.